Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e vazou uma tonelada de informações sobre o Call of Duty 2020, inclusive o seu estado em relação à Warzone, que a gente vai discutir aí algumas possibilidades que podem acontecer. Primeiro eu vou trazer todos os vazamentos, no final eu vou dar minha opinião. E quem trouxe isso à tona foi, primeiramente, o youtuber The Exclusive Ace. O vídeo dele foi derrubado pela Activision instantaneamente após ele postar. Eu não tive a chance de ver o vídeo em si, mas eu tô aqui no site desterto.com, que é um site que baseia as suas notícias. Eu vi várias fontes que trazem os vazamentos, mas esse site baseia as notícias completamente no vídeo do Exclusive Ace. Então vamos acompanhar aqui. Bom, primeiramente o Call of Duty 2020 será um projeto da Treyarch, isso a gente já sabia. A possibilidade de nome dele será Call of Duty Black Ops Guerra Fria, Cold War, tá? Então será provavelmente um jogo de guerra pós Segunda Guerra Mundial. Não será propriamente guerra moderna, que são confrontos dos dias de hoje. Os modos que existirão no COD Guerra Fria serão Campanha Single Player, Multiplayer, Modo Zumbis e está escrito aqui, existirá o COD 2020, né? O Guerra Fria, junto com Warzone. O que confirma que o Battle Royale vai continuar a existir além do Modern Warfare. Sobre o Multiplayer, aparentemente teremos 10 mapas no lançamento, os mapas estão praticamente prontos. Serão mapas estilo Treyarch, ou seja, mapas com 3 linhas, com 3 rotas, né? Uma rota da direita, uma rota da esquerda, uma rota do centro, por onde as equipes se destacam. São mapas com um pouco mais de simplicidade do que a Infinity War de trás. Aqui nós temos um vídeo que, alegadamente, é um outro vazamento do Call of Duty Guerra Fria. Tudo que está sendo trazido aqui como vazamento, a gente precisa levar com um grãozinho de sal, com um pouquinho de desconfiança, porque pode ser que venha à tona desse jeito, pode ser que mude completamente, pode ser que nem apareça no jogo final. Mas essas informações vazadas, elas têm um gostinho de coisa muito importante, já que a Activision foi atrás para derrubar os vídeos, não é mesmo? Em relação aos modos, aparentemente somente o modo padrão 6 contra 6 aparecerá no novo jogo. Estão dizendo aqui que Gunfight não estará fazendo o seu retorno no Call of Duty Guerra Fria, e que, aparentemente, nós teremos um outro modo que acontecerá em zonas variadas do Warzone. Aqui nós temos uma série de recursos que as fontes do Exclusive Ace trouxeram como estando já incluídos no jogo. A primeira é a mecânica de natação. Então, seu personagem poderá nadar e realizar ações na água. Tudo indica que o Warzone também terá uma parte marítima, uma parte de mar para você poder explorar. O minimapa padrão, onde o inimigo aparece, onde ele estará atirando, assim como no Warzone, isso provavelmente vai estar no multiplayer. O compasso vai permanecer no HUD, que foi introduzido no Modern Warfare, é a bússola que fica em cima, ali bem no meio da tela, no topo. Você tem sprint ilimitado, mas não existe o Tactical Sprint, ok? Então, não existe o Double Shift, se você quiser correr mais rápido. Aqui não tem portas interativas, você não pode abrir e fechar a porta, as portas vão estar todas abertas. Não tem modo especialista, mas os upgrades, as melhorias de campo, estarão incluídas também. O especialista é aquela função onde você abre mão das vantagens, mas quanto mais você mata, você abre mão dos killstreaks, mas quanto mais você mata, você vai acumulando vantagens. Os jogadores vão poder escolher uma peça de equipamento, apenas um tipo de equipamento. Os scorestreaks estarão de volta, então você, nos jogos da Triarch, não precisa matar para chamar os killstreaks, para usar o seu vant, você pode também fazer simplesmente score, pontuação. Você pode capturar bandeiras sem ser morto, ou completar determinada pontuação para ter os seus killstreaks sem que você tenha matado ninguém. Informação de que o Dead Silence será completamente removido no jogo novo, que a vida padrão será de 150 de vida, similar ao Black Ops 4, mas você tem auto-heal, você se cura automaticamente. Aí basta saber também se no Warzone, por exemplo, você terá 150 de vida, mais 3 coletes, o que totalizaria 300 de vida, e um time to kill mais lento do que nós temos no Warzone hoje. A funcionalidade de criar uma classe é única, é nova, um híbrido entre o Pick 10, aquela que você pode escolher entre 10 classes, e a opção clássica de construir a sua classe. Mas você não tem Gunsmith, então o armeiro se vai, não tem armeiro, não tem possibilidade de você ficar configurando a sua arma, mudando a camuflagem, etc. O que o site The Shirtos traz pra gente enquanto Warzone é que o vídeo do YouTube reafirma que Warzone será o principal Battle Royale durante o tempo de vida do COD 2020, apoiando todas as especulações e os comentários da Activision, que eles continuarão a fazer suporte, a dar suporte ao Battle Royale depois do Modern Warfare. De acordo com o vazamento, nós teremos um novo mapa na Rússia, que não será Verdansk, lançado logo no começo do jogo, com o lançamento do jogo novo, e o Exclusive Face disse que ele teve a chance de dar uma visualizada no mapa. Como a gente falou, terão partes de água no mapa onde o jogador poderá nadar, terá a mesma mecânica também no multiplayer incluída no Battle Royale, essa mecânica de lidar com a água. Bom, agora é a hora de você colocar na sessão de comentários o que vocês acharam dos vazamentos e as suas opiniões. Aqui eu vou expor as minhas também. Antes de qualquer coisa, nós sabemos que a Activision tem dois estúdios que brincam, que fazem malabarismo com essa franquia Call of Duty, a Treyarch e a Infinity Watch. Nós tivemos Sledgehammer, mas não conta tanto. Enfim, as mais aclamadas versões do Call of Duty, sendo elas o COD 4 e o Modern Warfare 2, são de responsabilidade da Infinity Ward. Foram alguns dos jogos que mais me emocionaram, e alguns dos jogos que, enquanto eu estava jogando, eu senti que foram o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Sobretudo o Modern Warfare 2, realmente marcou a minha vida. Já com os jogos da Treyarch, eu tive alguns problemas. Sobretudo o primeiro, o Black Ops, o que me desanimou bastante de lidar com jogos subsequentes da Treyarch. Então eu sempre evitava comprar, eu jogava bastante um beta antes de saber se o jogo valia a pena ou não. A Infinity Ward tende a criar jogos um pouco mais fluidos, um pouco mais leves, um pouco mais dinâmicos de jogar. A detecção na troca de tiros da Infinity Ward costuma ser melhor que a da Treyarch. E aí vocês já desconfiem, né? Vejam o Modern Warfare hoje, principalmente o Warzone. O Modern Warfare, o multiplayer, é muito bom. Mas o Warzone, né, bastante bugado do jeito que você está hoje. Imagina um outro estúdio colocando a mão no Warzone junto. Sobre os mapas da Treyarch com três linhas, com três rotas, são extremamente simples, é uma visão simplista de mapa, né? Não tem aquela complexidade, não tem tanta verticalidade, né? Não tem tanto segundo andar de casa, escadas, telhados para você fazer um parkour, para você subir. Então são mapas simplistas, eu não acho tão interessante. Os modos de jogo single player e multiplayer são clássicos. Os modos zumbi não vejo tanta graça, tem gente que curte. E sobre a existência do Warzone, fica uma grande pergunta para a gente. Enquanto descrevia o modo Warzone com o COD 2020, nesse artigo, quem escreveu, usou as palavras O Battle Royale vai continuar a existir além do Modern Warfare. E aqui embaixo ele usou as palavras O Battle Royale Warzone vai existir depois, depois do Modern Warfare. O que eu gostaria de saber é se, em algum ponto, após o lançamento do COD 2020, A Activision vai simplesmente fechar o Warzone do COD 2019 e vai passar toda a player base para o COD 2020. Vai falar assim, se você quiser jogar Warzone, instale o novo jogo da nova publisher, do novo estúdio e você vai jogar com essa engine nova. Com essas regras que nós lemos aqui, com mecânica de natação, com sprint ilimitado, mas não tem sprint tático, com 150 de vida, com a detecção de tiro da Treyarch, com todas as firulas da Treyarch. Eu gostaria de saber se eles, em algum ponto, vão dizer isso. Vão tirar o Warzone de dentro do COD 2019 e passar completamente para dentro do COD 2020 e falarem, se vocês querem jogar Warzone, joguem no jogo novo. Ou se os dois Warzones vão coexistir. Se a player base vai poder escolher. Ah não, eu gosto mais de jogar Warzone com o sistema da Infinity Ward ou eu gosto mais de jogar o sistema da Treyarch. Inegavelmente, isso é uma competição estranha dentro da própria empresa, dois estúdios fazendo a mesma franquia e fazendo o mesmo Battle Royale em jogos diferentes, mas é o que o meu coração diz que é certo, diz que deseja, porque aí a gente tem a liberdade de escolher qual jogo é mais interessante e qual jogo é melhor. Vai que a gente acha o jogo da Treyarch uma bosta e a gente quer ficar jogando Warzone, entre aspas, antigo, 2019. Se você tem essa liberdade, vai que a gente acha o jogo da Treyarch fabuloso e aí a gente fala assim, pô, servidores bugados da Infinity Ward, não, do 2019 não compensa, vamos todo mundo jogar o 2020. Eu gosto da versatilidade, eu gosto da liberdade. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Está completamente nebuloso esse futuro do Warzone, mas é claro que os estúdios, eles ambos, a Treyarch e a Infinity Ward, terão acesso a criar o Battle Royale, a chamar o Battle Royale de Warzone e a usar os mapas de Verdansk, mapas russos, enfim, a temática pode ser parecida para oferecer à comunidade este serviço, este modo de jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo informativo. A gente acordou aqui de madrugada para trazer esses leaks para você é coisa muito quente, muito importante sobre o que vem no futuro do COD e do Warzone. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives diárias na Twitch, em twitch.tv.jog como um ogro, um grande beijo do ogro e até a próxima! Até a próxima!